Com exclusividade, o primeiro e único emulador do mundo a rodar o Android 7.0 Nougat Dificilmente você vai ter alguma incompatibilidade com ele Tá rodando tudo, inclusive tá rodando até a vinheta Então rola a vinheta Fala galera, eu sou o Bob e sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal Se você é novo por aqui, se inscreva aí e seja bem-vindo aqui ao canal E você já é da casa, já sabe, deixa o like aqui embaixo no vídeo Que ajuda demais aí o canal, beleza? Existiam muitas reclamações sobre os emuladores de Android para computadores Que existiam aí no mercado Pois os mesmos só rodavam com versões de Android muito antigas Alguns com a 4.0, outros com a 4.1, outros com a 4.2 E na maioria dos casos, todos eles rodando o Android 4.4 KitKat Isso trazia inúmeras incompatibilidades de aplicativos e jogos E vem apresentar agora, no começo de 2018 O único emulador de Android a rodar o Android Nougat, o Android 7 E é claro que eu só podia estar falando dele, né? O BlueStakes, que é o top 1 aí no ramo de emuladores de Android para computador E com exclusividade você vai ter acesso a essa versão Que ainda é uma versão beta, tá? E pra quem não sabe o que é uma versão beta É uma versão para testes E que com o tempo vai sair atualizações Que vai trazer melhorias aí ao nosso emulador Lembrando que o link para download estará na descrição desse vídeo E vale deixar alguns avisos aqui Como essa é uma versão de teste, uma versão beta Ela está limitada a alguns computadores de ponta, tá? Com um pouquinho mais de recursos Que precisam de processadores que tenham a virtualização ativa Posteriormente, com a versão futura e a versão final Ela não vai precisar ter essa virtualização ativa, tá? Vai ser compatível para todos os computadores Essa versão também conta com a tecnologia chamada Hyper-D Que utiliza os gráficos do Android N Para trazer uma melhoria aí no seu computador Então é muito top isso aí também Deixando os jogos aí com os gráficos muito mais avançados Como vocês vão ver aí no decorrer desse vídeo O tempo de inicialização ainda está um pouco lento Mas isso será resolvido com certeza Nas próximas atualizações E todos os testes que eu fiz aqui Em todos os jogos Jogos pesados Jogos com gráfico ferrado Ele rodou de boa, tá? Então, meu Tá rodando tudo mesmo E fica ligado aí com os jogos que eu rodei aqui E eu tenho certeza Que você vai baixar aí para querer jogar aí No seu computador E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Então é isso galera. Espero que vocês tenham curtido essa exclusividade aqui do canal. Tá? Blue Stakes rodando Android Nougat. E que este vídeo tenha sido de grande utilidade pra você. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Por hoje eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do Bob. Eu fui, falou e até a próxima. Tchau, tchau.